Fala galera, vamos continuar aqui a construção do nosso galinheiro e codorneiro, vai ter galinha e codorna né? Tirar a rotina aqui de trabalho, colocou para segurar ele, deu um paliativo aqui para poder já tirar os pintos de lá do portinho, fazendo uma sujira retada, organizar só isso aqui a portinha depois, aí para dar mais uma segurança para eles, eu vou, o pintinho está aqui, provisório ainda, mas choveu bastante, o telhado aguentou bem, aí para poder, está colocando já o piso aqui, que é a parte da codorna, já vou justamente agora aqui, jogar ele, tem um tamanho maior, e a parte menor, que é essa aqui calma aí, dá uma densa tá alinhado certinho, esse pedaço que eu cortei aqui, ele vai entrar aqui porque como não está no esquadro aqui o ambiente, ia dar sempre essa diferençazinha aqui, entendeu? Só que aqui agora eu vou só botar uma madeirinha ali, para poder ajustar aqui, deixa eu ajeitar aqui, porque o que tirou lá, sobra e fecha aqui, o esquadro certinho aqui, está vendo? Agora aqui é só pregar, dá uma reforçada por baixo, por conta do peso aqui, está vendo? Para ela não ser lá, vou dar uma reforçada, botar em outros dois pedaços aqui, para poder dar mais uma fixada, e a gente faz essa parte aí, mas pelo menos agora a gente já tem um telhado e um contra-telhado, né? A parte dos pintos aí aqui embaixo, não bonitinho? Ninho? 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 Vem cá, vinha. Vem cá, vinha. Vem cá, vinha. Vem cá, vinha, suba aqui. Vem cá, vinha, suba aqui. Vem cá, vinha, rapaz. O que foi, rapaz? O que foi? Vem cá, vinha, minhão. Vem cá, vinha, você que é o gaiato. Você gosta de brigar. Você gosta de brigar que eu sei. Ai, bicho valente. Vem cá, vinha. Vem cá, vinha. Sabe aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vinha. Vem cá. Vem cá, vinha. Vinho cá. Vem cá. Vem cá. a gente gosta mais de brigar aí rapazinho aí é da câmera aí é sobe sabe aqui vai ficar você sobe aqui sabe o dia é um pretinho aí o outro aqui que vem danado para tomar conta do bichinho viu não viu tá aí não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like e ativar o sininho das notificações beleza e compartilhar com a galera aí aí demorou de nascer a asa do branquinho grandão aí não consegue subir igual os irmãos mas aí eu vou ajeitar agora aqui para ele subir aí aí eu trouxe umas peças aqui no próprio quadro que era um quadro desmontei o quadro da minha que nem usar mais aí desmontei agora vai virar suporte para a casa da codorna então eu vou deixar uma dessa grande para poder fazer marcação que ela é boa essas outras três aqui eu vou cortar eu só vou fazer uma certa uma só né porque aqui já vai dar o baixo a uma menininha você não está para passear primeiro tem que deixar o negócio fixo melhorou suportação fazendo até um sozinho vou soltar eles um pouquinho aqui para passear também amenizar também a questão do barulho para ele não ficar assustado venha venha passear a venda é que a venda é que a venda é que a venda um caminho é minha rapaz e você não quer sair não vai ficar no barulho mesmo é que sabe vou deixar aberto aqui se quiser sair aí você sai eu vou precisar entrar aí na casa de vocês né você vai entrar aqui um pouquinho sença de barulho tá bom agora vocês vão ter que sair daí que eu vou bater prego vai fazer barulho se eu fosse vocês eu só dava um passeio aqui no carro pegar um martelo esquecendo o carro tá uma bagunça que eu vim da roça e não arrumei nada ainda tá cheio de banana aqui para levar lá para a outra casa o milho ali para criar plantei alguns e aí tem que plantar o restante aqui ó tá uma chave aqui ó só achadinha que eu não acho cá e nós e dá uma limpada no carro aí que você é complicada suja muito aí sair então é tá documento a ponta da minha mãe aqui ó ó e eu tô comendo tudo minha mãe já vai ser reto lá dentro já que eu não bocado tá bom Essa planta cresce muito rápido Deixa eu pegar os pregos Pegar uns preguinhos pequenininhos Essa madeira é um pouco frágil Vou precisar mais da treina Deixa eu aguardar daí Cadê? Os pregos aqui Esse preguinho aqui Esse preguinho é melhor Vou pegar o martelo aqui Esse preguinho, esse martelo aqui é melhor Vou deixar bem preso Mesmo que não atravessa Porque a madeira que está embaixo aqui é um pouco mais Larga, né? Que o prego, então Vai dar uma sustentação melhor aí para os preguinhos Bate aqui de fora a fora Cai nos pregos aqui Bate aqui de fora a fora E aí? Vocês já deixaram o like já para não esquecer? Dá uma paradinha aí no vídeo Vocês vão dar um like lá Para não esquecer Se inscrever no canal E compartilhar com os amigos aí Vamos ajudar o colega aqui A divulgar o nosso trabalho aí As coisas da roça aí Vivendo da roça Comentários Vocês escrevem aí O que mais vocês gostariam de ver Tipo de vídeo Opções de vídeo aí, né? Na plantação de milho Da roça dos vizinhos Aí se já está tudo descendo Como é que está o processo Porque Às vezes Os outros plantam primeiro, né? Então quem planta primeiro Cole primeiro Aí para a gente lá dar uma olhada A filmar um pouquinho, né? Como é que está já a plantação do pessoal Fui lá no último vídeo Que eu filmei lá Os animais Da senhora que eu fui comprar a ração Aí tinha uma parte já Que ele tinha plantado antes O irmão dela Que ele estava colhendo Eu peguei até uns milhos secos lá Só aquela garrafa Que estava no carro ali Foi de lá na casa dela Aí eu peguei os milhos Já levei lá para a minha roça Já plantei Aí o vizinho aqui Que deu aquele Um pé de empim Que eu vou botar no vídeo aí Para vocês verem Bom dia, bom dia, bom dia Que bom, galera Não podia deixar de filmar isso aqui Aqui na roça É uma situação que É Deus é maravilhoso demais Com todo mundo aqui E a abundância aqui Em Tem coisas que você planta Que produz É gigantesca Aí o vizinho aqui Chama minha mãe Alô, onde está? Trouxe esse negócio para a senhora aqui É que lá a gente vê Olha o que é Fora as duas As duas Que ela já deveu falar Isso aqui é um pé de empim Olha o tamanho dessas raízes de empim aqui Olha o tamanho do pé de empim Olha E sabe quanto foi isso aqui? Nada Foi de graça O cara chegou e deu para ela aqui O que é que você diz em viver na roça? Você é doido é bom demais Faça necessidade de quem quer Porque isso aqui Com a carnezinha frita Até um passarinhozinho Que se matar aqui na roça Para fritar ele Para comer Você não morre de fome não Deus é maravilhoso demais Deus abençoe o rapaz aí Valeu Um abraço a todos aí Meu amigo Tinha tanta Tanta empim Que dava mais ou menos Uns 6, 7 quilos de empim Aí minha mãe perguntou Quanto foi Aí ele nada Dona Vou comprar para a senhora Então aqui na roça A gente tem uma abundância Bastante Quando você planta Você colhe Então ele tirou ali Pô, ainda sobrou Um pinc só Com o gelador já descascado ali E esse aqui é para plantar Lá na minha roça Já tem um olhinho aqui Tá vendo? Cada olhinho desse aqui É onde sai o broto Isso aí Que aí depois eu vou Lá na roça plantar Aí Continuando aqui Fizendo a fixação Tá terminando esse Codornado em cima, né? Fechar a lateral aqui Botar uma talbinha Pra ver se semana que vem Eu já consigo Criar as codorninhas aqui, né? Semana que vem E ver se eu já consigo Trazer um ar de dois Da rua, né? A gente começar o processo Da criação da codorna também Aí eu tenho que ter Vou botar uma lâmpada aqui, né? Pra poder elas comerem De dia e noite Com a ação de crescimento E rapidinho Eles se desenvolvem Aí Fica pronta aí Ou pro abate Ou até mesmo Pra produção de ovos, né? Que o intuito mesmo Na verdade É comer Quando eu já estiver Já no Estiver mais velha, né? Não estiver mais produzindo A gente faz a seleção E já faz a questão Do abate, né? Como é fixo Vou bater só uma aqui Pra travar melhor E aqui é só um acabamento Por exemplo, por baixo A gente bota Uma outra taubazinha aí A outra tauba Vai ficar melhor o acabamento Lá eu não vou bater Porque ela tá bem Travada aqui Não tem necessidade De bater lá Depois aqui eu vou abrir Aqui assim Abrir pra poder fazer As portinhas, né? Aqui a mesma coisa Pra fazer as portinhas E vou desmanchar Essa gaiola aqui Que era de um periquito Que tinha aqui Que morreu Ele saiu da gaiola Aí um gatinho Que tinha aqui Mordeu ele Aí acabou matando Eu vou desmanchar Essa gaiola aqui Pra poder fazer A divisória ali no meio Não, não Vou fazer a divisória não Vou fazer a porta daqui Com ela Que vai dar certinho aqui Um pedaço por aqui E um pedaço por ali Deixa só essa parte de cima Tira essas duas de baixo aqui E aqui vai Botar mais uma tauba Pra tampar aqui Pra ficar mais seguro Aí vou fazer duas portinhas Aqui vai ficar Dois compartimentos de cordão Uma pra cordão mais nova Aí de acordo Ela for crescendo Desenvolvendo A gente muda Pra de lá Vai ficando as grandes ali E as pequenas aqui E aqui a gente vai fazer um Ou eu posso fazer o inverso também Deixar lá no canto Onde vai ser mais Pro trilho do vento As pequenas E as grandes Eu vou fazer daqui pra cá Vai ficar maior E as maiores Precisa de mais espaço No mais É isso aí Eu faço mais um vídeo aí Quando tiver mais encaminhado Se eu conseguir Desmanchar Pra fazer divisórios aqui A banana Pegando Tão certinho Vai ficar top Valeu aí Um abraço Tchau E aí Tchau Amém.